Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, episódio 46 de Samurai X. 46, né? Não tô metendo no louco não, é 46. Vamos ver o que vai rolar aqui porque já estourou algumas lutas... Não diria lutas, mas situações que podem rolar lutas. Então, vamos ver tudo direitinho aqui que eu tô ansiosíssimo pra ver o que vai acontecer. Porque tivemos episódio passado um navio muito louco. Aquele cara que ensinou o Sanosuki a treinar meio que... Traindo os 10 espadachins? Não sei se é traição é uma palavra certa aqui, porque enfim... Enfim, vamos ver o que vai rolar aqui nesse episódio. Mas antes, não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Beleza? Sem uma ação, bora lá, para o React. Olha a cara deles, tipo, tá prela. Ahn... Se nem ocorre esses três, acho que ele pode me meter. Estão retomadamente danados. Um navio divertido de aço. Se Xixi não conseguir executar seu plano. Ele vai forçar o governo a mexer a se entregar. O que eles estão fazendo? Ele sabe muito bem que não pode impedir. Sai do rascinho. Bada o saco e morrer. Tem um outro. Só se faz aqui ao doatador, os que ouviram lutar, pensaram que ele é muito bom. Mas tenho certeza que é mais experiente, meus irmãos. Tente que a minha é essa culpa. Tenta não atrapalhar. Ele não tem o soco. Se ele consegue destruir pedra, talvez ele consiga amassar aço. Não destruir aço, mas amassar, pelo menos. Sabe por que eu acho isso? Porque exatamente o Xixi falava, quem que é esse? Ah, é peixe pequeno. Vamos ver se o peixe é pequeno mesmo. Ele falou, pegue um barco. É, vai com um pedaço de madeira. Eu não vou pegar o Jovem e o Jovem. E vamos ver se o primo vai. O capitão, você é a última agora. Tenho certeza que caíram a uma curta distância. Peguem as mãos em paz. Oi Não esperava por essa, não é mesmo? Ah, ele vai jogar as granadas Vai, joga, joga, joga Jogando todas essas Eu vou jogar as granadas Eita! Ué! É, o peixe não é tão pequeno não, né meu parceiro? Sala das máquinas com ação Olha o que ele fez! Caraca, olha o que ele fez! Eita! 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 E lá você vai metade da herança, né? Eita! 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 Deus é a luz dos olhos, Deus é a luz dos olhos Você tem que voltar na juara, é muito bom mesmo Não, obrigado Sandra, eu faço o que posso ajudar O que aconteceu com Missão e os outros vêmos na grande ordem? Missão, eu não sabia O que? Missão, você caiu! Pela, não é assim, não dá a minha boca É a minha patrícia que você não falou Não, mas a대na foi acolhada Você não sabia o que era, mas ela está assim, desde que eu tô É, está falando da questão Todos os homens que trabalham no Astonishio vieram ao Rio Ela mudou um deles que se chama Espada Cega O nome dele é o Sui, ele gosta de ser mais perfeito que todos eles Com aquele estilo animal, sua habilidade vai lutar e seu amor por mar Estou surpreso de que Salminha conseguiu sobreviver na luta. Aí que dá. Olhando um para o outro. Não tem aquela matada, não tem cagueira. O dia que nós encontramos, o sumiça é o último. Kenshi. O que é, Garrido? Nós temos que conversar sobre uma coisa muito importante. Naotsteiner. O que? Ele tem outra dúvida de Danilo. Pode falar. Não, deixe que eu fale. A Pinabou ainda sou a vida da Kanyomi. Pode deixar aqui, eu vou contar tudo para o Kenshi. Então, habla. O velho? Kenshi correndo. O que? Fala pra gente. Falei, pô. Não faz sentido. Falei, ah, morreu e tal. E os caras cuidando do corpo. Eu sinto muito e peço desculpas por deixar vocês preocupados. Kenshi. Quero que alguém, por favor, das artes precisam contar alguma coisa. Kenshi. O que você sabe sobre a ótica? O que ele. O que você sabe sobre a ótica? 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 Tente levar a ótica. O que você sabe sobre fora de ar. Caraca! Caraca! Senhor Albuquerque, por que fez isso? Você vai mudar o que tinha? Vai estar afim a existência dele? Vai mudar o lugar onde não poderíamos ficar juntos? Você sabe o que é aqui, macho? Que assassinos devem correr, mas é no outro mundo que eles vão pagar! Hum? Não vai fazer isso! A Oshki não é acima ainda não! Se a Oshki estivesse forçecado... Se não tivesse mais sentimento, se ele fosse o assassino impedoso... Você teria morrido! Então você não estaria aqui, apesar de ter um carcado... Talvez alguma coisa ele fez com que parasse! E isso poderia explicar por que ele parou! Eu acredito que seja doente! E essa doença cria uma barreira entre sua alma e seu coração! Então é difícil para ele sentir alguma coisa por alguém! E não vou garantir, mas eu darei aqui esse problema! Juntos talvez possamos curar uma outra! E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Eu sei! Dinheiro! Pague! Pague! Pague nossos esforços! E aí, eu vou... Pague! Pague! E aí, eu vou... É isso que você não vai deslizar! E aí... A gente vai deslizar... É isso que está tudo bem! Eu vou deslizar! É isso que é só mais... A gente agora... Basa a gente não vai deslizar! Eu vou deslizar! S TRIDA! E aí, eu vou deslizar! É isso que eu não vou deslizar! Por favor! E aí, você vai deslizar! E aí? Os que estão deslizar! Desnecessário? Nossa! Oxi! Oxi! O que que deu em você, hein? Nós temos que conversar. Esse coitado vai para uma batalha e talvez nunca volte. E você estiver conversando com ele, você podia pelo menos... Esse coitado. Por que? Por que ele está virando desse jeito? Vocês sabem do que eles estão falando. Que arrego? Qual é o melhor pra você virar de sua vida, entendeu? Se você... A cara tá quentinha. Espera aí, eu não tenho nada de ver com isso. E arrego, isso é um juízo de tudo enquanto você vier fora. Elegente sempre tem que ficar aqui. É claro que tem. Todo mundo... Vamos todo mundo subir no telhado. E quem vai pagar a conta do restaurante no lente? Não tem graça. Não. Eu vou com você. Tenho uma razão para eu ir. Muitas razões para eu ir. Que eu treinei constantemente desde que você partir. Eu estou lutando muito melhor do que eu lutava antes. Muito melhor e tem gente em mim... Eu acho que você vai chegar no nível dos caras lá, né? E aí é do seu nível. E aí é do seu nível. É da noite. Ah, pronto. Todo mundo subiu no telhado. Então amanhã promete Tem mais coisa Eita! Ah, perdão Bora Cara, esse episódio foi muito bom, cara Esse episódio foi assim, do começo lá com o ataque no navio E até o finalzinho aí com o velho voltando, né? Cara, foi tudo muito bom, foi tudo muito legal E setou pra já ter a grande luta, né? Que acho que eles chamaram assim, né? De grande luta Então, cara, tô gostando pra caramba desse episódio, mano E bom, vamos ver o que vai acontecer Porque amanhã promete Amanhã provavelmente vai começar um negócio muito louco Então espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais